Muito boa tarde, povo de Deus que está sintonizado na sua rádio. Olá, amigos e amigas. Para o bom desempenho do seu evento, depende do sucesso do profissional de comunicação que você irá contratar. Na hora de escolher um mestre de cerimônias, apresentador, animador e radialista, não arrisque. Tenha um profissional capacitado com credibilidade e segurança em condução de eventos. Mantenha o contato conosco. Você liga para mim a partir de agora. Everton Guedes. Telefones 79999972107 e 988375320. Pelo Facebook Everton Guedes Guedes. E-mail evertonguedes.gmail.com Agora são precisamente 2 horas e 45 minutos. Eu quero mandar um grande abraço, paz e bênção no coração aos meus queridos ouvintes que de norte a sul, de leste a oeste estão sintonizados aqui no programa Sabadão 105. O Cantajú, edição 2017, denominado como Festival Nacional de Música Coral em Caracajú, Sérgio, Brasil, tem como finalidade proporcionar ao público local o incentivo à cultura, A troca de experiências entre os grupos, a globalização cultural e de corais regionais e nacionais e o público, através de uma mostra de música coral e diversos estilos e trabalhos desenvolvidos por grupos das categorias jovens e adultos. É o Xamã, Império do Cabelo em dois endereços, Rua Própria, número 68 Centro, ao lado do estacionamento e Avenida Nestor Sampaio, número 214, ponto novo, em frente à Igreja Universal. Proteg Engenharia, projetos e consultoria especializada na elaboração e execução de laudos, projetos e manutenção em SPDA, PPRA, inspeção predial, revistoria para obtenção da AVCB do Corpo de Bombeiros e Licença Ambiental. Direção Raíl do Queiroz, Proteg Engenharia, projetos e consultoria, telefone 999-56-5354. Não se deixe arrastar pela vaidade, aprenda a conhecer-se, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável, não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista Everton Guedes. Paz e bênção no coração de cada um de vocês. Obrigado pela atenção. Inscreva-se.